Música Fala galera, beleza? Tô aqui, eu liguei o 345, mais um vídeo Vocês aqui vão estar fazendo um vídeo diferenciado, né? Então, que é o unboxing Minecraft Não sei se você capa ele aqui, né? Normalmente não vai dar pra não, mas... Primeiramente eu vou estar pedindo desculpa pela qualidade do vídeo Porque eu tenho que estar gravando isso aqui no meu celular Porque, enfim, a câmera estragou E o meu computador ainda não chegou Então eu tava querendo mesmo fazer isso antes o computador chegar Pra vocês darem uma olhada Eu vou gravar ainda mais uma parte finalzinha aqui Mostrando na minha chave, enfim Não vou mostrar, já tá todo mundo spoiler já Já, né? Como se já não soubesse, enfim Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferenciado E vai ter um papo com vocês Nessa primeira parte eu vou estar fazendo um unboxing Vai ser gravado com a câmera do meu celular E se tudo ocorrer bem e não acontecer, enfim Eu vou estar gravando com a câmera da minha webcam A segunda parte que vai ser pra debater alguns assuntos Agora vamos começar o unboxing O unboxing hoje vai ser de... Bem, enfim... Um Minecraft Rangers, né? Aquele chaveiro do Minecraft Então... Vamos começar, né? Vou pegar aqui... Ó... Especiado aqui O que é o Steve? O Creeper, hein? E aí aqui atrás tem os negocinho que dá pra colecionar E aí tem um caralho a quatro Tem... 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 Steve... 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 Esqueleto... Steve... Esqueleto... Esqueleto... Creeper... Porco... Porco zumbi... Zumbi normal... Vaco... Vaco... Filho... Enfim... Tem até de espada e picareta, né? Eu vou estar querendo pegar o de... O... 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 Zumbi... Porque, sei lá... Eu curti o design dele, né? Eu tô vendo os vídeos e eu curti o design dele Beleza? Então... Vamos começar... Antes que vocês me perguntem, eu paguei 30 pilas Numa loja que perto, no... Shopping Valid, na... UZ Games... Não sei, não esqueço... Beleza... Vou pegar a tesoura aqui já... Cara, eu tô torcendo pra que venha... Ou venha uma ferramenta... Ou venha uma oportunidade... Ah... Não sei, velho... Cara... Não sei... Não dá um patinho... Não... É... Beleza... Aqui ó... Tem... 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 Tem nada aqui dentro... Tem... 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 Tem nada escrito... Tem um porco... Tem um porco... Olha... Dá pra... Mexer aqui... Patinho... Beleza... Não vem que eu queria, né? Mas... Já é assim... Alguma... Coisa, né? Não foi bem que eu queria, mas... Ah... Um pouco de capeta... Exorcista... Mas... Já é alguma coisa, né? É uma das poucas coisas VIX que eu tenho... Quem conhece... Eu tenho tipo... A camiseta do Minecraft... A camiseta do Minecraft... E umas duas outras... Uma tava embaixo do Star Wars... E uma caixa de... Que tá representando Game Boy... Né? Eu nem sei, né? Tá aí... Eu vou tá tentando... Bem galera... Deu um problema aqui na minha webcam... E eu não pude gravar o final... Mas... Né... Eu vou ficar devendo pra vocês... Deixa um like aí pela volta do canal, galera... E também... Deixa um like aí pelos conteúdos diferenciados que eu tô trazendo hoje, né? 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 Mas infelizmente... Por hoje é só... Foi em vídeo curto? Foi... Mas foi mais ou menos... Pela simbólica... Pela simbólica... Pela simbólica... Que é... Que é no caso... A volta do canal... Fazer o que? Se você gostou do vídeo... Não esqueça de deixar... Seu like... Para ajudar na divulgação... Comente aí embaixo a parte que você mais gostou... Se você deu... Avaliou negativamente... Comenta aí embaixo o porquê... Me siga nas redes sociais... Twitter... Facebook... E é só o que eu tenho mesmo... Inscreva-se no canal... Mas é isso... Muito obrigado... Você que assistiu até aqui... E... Valeu!